E aqui no Prêmio Quem, o melhor 14 de 2011, Dinho Ouro Preto. Tudo bom, Dinho? Tudo. Que exagero, né? Eu fico até constrangido. Ainda quando você vê a lista das pessoas que estavam concorrendo também. Quer dizer, é curioso você ganhar um prêmio, porque ao mesmo tempo você fica contente, você se sente reconhecido e tudo, mas você sabe que arte não é uma competição. Isso aqui não é algo que é mesurável, não é uma corrida de obstáculos, algo assim. Artistas não podem ser medidos, o talento não pode ser medido desse modo. Então, eu fico envaidecido, agradecido, mas com profundo respeito pelas outras pessoas que concorreram também. Você tem quase 30 anos de carreira. Isso é um novo estímulo para você, para continuar cada vez mais se renovando? Ah, sim, sim. Esse ano foi um ano generoso. Houve o Rock in Rio também. Acho que talvez isso também tenha influenciado de algum modo o voto das pessoas. Foi um show inesperadamente, surpreendentemente positivo para o Capital, que antecedeu o prêmio em alguns poucos meses. Então, talvez isso tenha ajudado a empurrar o Capital. Mas, sim, quando eu comecei a tocar, eu tinha 19 anos, cara. E agora estou começando a sair filmes, documentários, livros a respeito dessa época. A cena de Brasília, né? A cena de Brasília, do que aconteceu ali. As pessoas estão olhando para trás em retrospecto, reavaliando o que aconteceu ali. Então, a gente está se vendo, surpreendentemente, jogado na arena de novo, entendeu? Com propostas de entrevistas de lugares inusitados. Por exemplo, só para te ilustrar o que eu estou te dizendo. A gente vai ter um... A BBC vai fazer um especial sobre o Brasil, em janeiro. Então, eles fazem programas longos, de uma hora inteira, a respeito, dedicado a determinado país. Então, já fizeram sobre a China, sobre a Índia, sobre não sei o quê, sobre os BRICS. Eu vou fazer sobre o Brasil. Vem para cá, fazem São Paulo, fazem o Rio, fazem o Sul. Descrevem a cultura, a indústria. Enfim, tentam explicar o país para os estrangeiros. E vão gravar em Brasília. Quando eles foram gravar em Brasília, eles viram o documentário do Vladimir Carvalho sobre a turma de Brasília. Se interessaram pelo assunto e pediram para que, quando fossem para Brasília, as pessoas com quem eles falassem, fôssemos nós. Então, a gente vai ter essa participação no especial da BBC. O que é algo surreal, sacou? Também aos 30 anos de carreira. Então, um monte de coisas acontecendo, documentários, a procura de escritores querendo fazer nossa biografia. Emissoras importantes nos procurando, revistas importantes. Eu acho, talvez, velho, seja o seguinte, cara. Só o fato de você estar em pé... Depois de 30 anos. Depois de 30 anos, as pessoas começam a chamar a atenção das pessoas. Só com a carinha e falam... Ih, caraca, o cara deve ter alguma coisa, tá ligado? E para 2012, o que você está preparando? Velho, sai um disco solo meu no começo do ano. Mas ele é um disco... Eu não vou sair do Capital. Ele é um disco muito diferente de tudo que eu faço do Capital. É o seguinte, ele é um disco em inglês. Só como cantor. Eu não compus nada. Então, eu só interpreto as canções. São canções inéditas ou já conhecidas? Todas as gravações. Então, você tem de todas as épocas. É só rock and roll, mas de todas as épocas. Dos anos 60 até o século XXI. Começa em Elvis e acaba na banda do cara dos White Stripes. A banda dele chamada Rock on Tours. Ou a banda que abriu também o U2 do Morumbi. Chamada Muse, eu regravii uma música deles. E todas as músicas são de amor. São todas músicas de amor. Todas músicas de bandas independentes. Todas em inglês. E todas meio semi-acústicas. Esse projeto sai agora em março. Vai chamar Black Love. Black Love? É. E na sequência, Capital. Disco novo do Capital. Que enquanto eu estou falando aqui com você, ele já está sendo preparado. Acabei de gravar esse disco agora. Ele acabou de ser mixado há uma semana atrás. Então, no final de novembro, ele sai em março. E nesse inteirinho, eu estou já acabando o disco do Capital. Mas você vai sair em turnê? Com o disco solo? Cara, eu não sei como é que eu vou fazer, velho. Vai ser um incrível homem múltiplo. Eu vou ter que estar em dois lugares ao mesmo tempo. A ideia é, a princípio, tocar na quinta e no domingo. Deixar as sextas e os sábados para o Capital e fazer na quinta e no domingo com esse projeto solo. É cedo ainda para especular? Eu ainda não sei o que vai dar. Entendeu? Então, eu prefiro, com projetos como esse, entrar do modo mais modesto e com as expectativas mais moderadas. que eu consiga. Porque... Bom, primeiro, é um projeto em inglês. Eu não tenho ideia de como é que as pessoas vão reagir a isso. Estou acostumado a me ver cantar há anos. Eu não sei bem como as pessoas vão reagir. Então, eu prefiro ficar com o pé atrás, não esperar nada. O que vier é lucro. Eu estou bem curioso para ver. Acho que todos nós, né? Eu também. Gil, parabéns pelo prêmio da Key, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Muito gentil. Valeu, meu velho. Opa! Valeu, meu velho. Que, o Laine? Valeu.